Ah tá, você é louco? Tá louco? Eu não queria que vocês jogaram com verdade. Esse jogo é muito pesado. Cara, eu tô jogando no Ultra de boa em 60 FPS fazendo live. Então eu acho que não é tão pesado não. As bolsas da república continuem na... Por favor, obrigado. Os cálculos sugerem que o inimigo deseja capturar postos de corrida. Seu propósito... Ah, eu não mudei ele! Meu Deus, peraí. Ah, eu tô te ouvindo também. Inadmissível. Aperta S e vai nas fotinha aí do D5. Bora rapaziada, bora dar bala nos inimigos, vambora. Eu vou no D, bora no D todo mundo. Eu vou no A. Bora dominar o D primeiro, vem, vem, vem. Não, eu vou no E. Vou no E também, D6. Caralho aqui. O seu robô vinho é muito bonitinho. Nossa vitória estará garantida. É que a primeira vez que eu abro ele, ele laga. Vai lá, vinho, 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 vinho. Será que o canal que o Jimmy tá ouvindo a gente falando? Acho que não. Vai pra C, vai pra C, vai pra C. Tá qual? C. Eu tô indo a A já, mano. De onde você tá dando uma lagadinha? Nossa, que bala. Eu tô te ouvindo, é? Eu tô te ouvindo. Tá lagando? Não. Não. É que tá baixa a sua voz, Cap, na real. Mas eu não mexi nada, cara. Porque vocês tão me mutando aí, velho. Deixa eu aumentar o volume do Cap, mano. Olha o jogo que... O Cap tá em 96 aqui, mano. Cara, eu tô com a gente que tá me pensando na real por causa que esse jogo, toda vez que eu inicio ele a primeira vez, ele... Pau, sai de combate aí pra eu dar respawn em você. Não, pode dar. Boa, obrigado. Já aí, mano. Tô um dread muito foda. Mano, eu tô baludo. Mano, você sabe a rolar da tática, né, mano? Você sabe a rolar da tática, né? Que eu não vou amitar nesse jogo. Ah, tá. Mano, o problema é que eu tava dando... Eu tava no x1 com o cara aqui. E aí, chegou um broder pelas costas. Cara, foi você que atirou o cara comigo? A gente tá jogando com o boss, velho? Porque... Tô combinando bem. Não é muito normal isso. Não, não. É player, é player, é player. Eu tirei o... Primeira morte do dia, velho. Vambora. Vou pegar pelas costas porque eu sou inteligente. Espera, eu tô rodando. Eu tô rodando. Eu tava rodando, eu fiquei encostando no outro mouse aí. O cara na sua direita, Paulo. Na sua direita. Direita, ele olha pra esquerda. Ali, ó. Morto, morto. Eu falei, eu não tô direita, Paulo. Ele olha pra esquerda, velho. Cara, eu não acreditei que tinha um cara tão perto assim, mano. Ai, ai, ai. Vambora, vambora. Ah, ele só bugou o bumbum dele, velho. Ele não morreu. Pô, eu gosto tanto desse jogo, mano. Por que o que você falou de jogar ele conosco? Ele não era mais, velho. É que era caro. Ele tinha pouco... Ah, mas agora tem um monte de mapa aqui. O cara campeão. Eu só jogou a corra, velho. Ah, o cara me ative. Me rushou aqui, velho. O cara me rushou, me rushou. E aí, time, qual foi, mano? Cadê a defesa aí total, velho? Do Buggie Johnson, do Buggie Knight? Ah, eu matei o cara e ele me matou, velho. Mas nem perrando. Really? Really? Really, man? É, o time tá defendendo em peso ali o bagulho, mano. Ninguém nem sai da base, velho. Todas as unidades comemórem. O Conde do Cão está aqui. Eu não sei como é que joga com ele. Qual o objetivo, gente? Bora, bora, vamos junto com ele. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Acabe. E aí, brother. Bom? Nossa, tá de... Ah, o Saruman. Nossa. Saruman. Saruman. E aí, já tem Jedi no nosso clã? O Boba Fett, o Boba Fett está ali. Já tem Jedi, mano. Eu queria só um Jedizinho, velho. Passou um chubaca lá pra direita, mano. Ô, eu tô quase pegando a Jedi, mano. Alguém morre aí de Jedi, por favor. Putz, queria muito pegar o Jedi. O Boba Fett não vai fazer isso já, mano. Mano, alguém mata o Jedi do meu time aí pra eu roubar, velho. Não é possível que o Jedi do meu time nunca vai morrer, mano. Ah, mano, os Jedi do meu time são muito bons. Eles nunca morrem. Droga. Sou eu e mais alguém aí. Eu queria ser o Darth Maul, velho, mas... Mas eu queria morrer. Mateu o Chubaca, mateu o Chubaca. Oi, Di. Ô, Paulo. Pega o Grievous ali, ó. O Grievous. Não dá, não dá. Não libera. Ele tem quatro sabe de luz, mano. Ele é muito apelão, mano. Eu sempre pedia os tiros. E os tiros voltavam pro cara. Cara, acho que eu vi vocês duas vezes, mano. Matei, matei, matei. Matei o Anakin, matei o Anakin. Ah, é porque eu tô tomando potes, tomando doar, né? O Yoda, o Yoda tá aqui. Ah, fudeu, velho. O Yoda é foda. Eu tenho medo dele, mano. Porque eu não consigo enxergar ele direito no mapa. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que loucura. Matei o Yoda, matei o Yoda. Relaxa, relaxa. Matei o Yoda. Matei o Yoda. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí, quem que vai peitar nós? Pessoal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Não, o cara não matei. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui atrás. Deu, Paulo. Vou dar uma olhada. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou ficar indo atrás de você, BGIS. Qualquer coisa, eu vou junto. Vou pensar fugindo. Ele tá fugindo. Ele fugiu. Nossa, BGIS, foi esmagado. Tinha muito cara onde eu fui, mano. Mas matei geral. Vai, BGIS, vou pegar de novo, mano. Vou ficar te acompanhando. O Yoda, gente, o Yoda. Cadê, cadê o Yoda? Eu tô aqui, cara. Eu tô comendo o meu corpo. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo, tá comendo, tá comendo. Nossa, eu tô comendo. Pera, já mataram. Já mataram. Matei geral, caramba. Vambora. Caraca, as BGIS. Nossa, você ativeu a quantidade ali, mano. O Mestre que é novo está lutando com os gatos. Tem alguém na esquerda ali. Ai, tô machucado. essa arma do E aqui é a minha porta Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Mano, a gente tá perdendo, mano Calma aí 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 Caraca, o Jedi me deu a volta aqui Nossa, mano, machuquei Vou pegar a B aqui, mano Cara, tá cheio de Jedi, mano Matei um Jedi, não ganhei nem um Shukatsuga Tunga, mano Vx, morreu? Esse Star Trooper, tem um Star Trooper bombado Fica safe, Vx, pra não ser contigo, mano Faz a play comigo, Vx Faz a play comigo que é sucesso, cara Pera aí que eu vou no Yoda aqui Eu nem consigo Me ajuda, me ajuda Ah, o cara me matou, velho Ah, mano, eu peguei o bicho errado Eu peguei o Homem Lagarto lá, velho Que porra, eu tava clicando em todas as coisas Não, eu matei um Anakin Mano, eu gastei 4 mil nesse Lagarto Ele é bom, Cap, ele é muito grande Ele é muito bom, mano Eu queria pegar ele, cara Eu queria o bicho de 4 braços, velho Ah, eu tô muito triste, mano Eu quero pegar o Darth Maul, mano Calma, mano Ô, na moral A rodela é muito boa, cara O Obi-Wan tá aqui, o Obi-Wan tá aqui Fica safe, Vx, que eu vou nascer em tu Não vai dar, não vai dar Ah, ele tá atrás de mim, puta Ele tá atrás de mim, puta Me ajuda, me ajuda O Vx eu nasci e você vai morrer, cara Você tá louco Ei Eu não sei o que que é minha Vocês sabem o que que minhas habilidades fazem do Lagarto? Eu não nasci à toa no Vx, velho Nasci à toa Morre aí, Vx, velho Ah, mano, o Obi-Wan me caçou, velho O Obi-Wan me caçou muito Morri, mano Que bom Ah Morre, otário Ai, ai, ai Queria só pegar Mano, queria pegar um dos Jedi uma vez ao menos, velho Mano, a gente tem que jogar junto de Jedi Quando a gente pegar Jedi tem que ficar junto, mano Vem comigo então, que eu tô com o bichinho Mano, tira o Mastiff aqui, velho Eu vou nascer no Cap e vou ficar perto do Cap o tempo todo, mano Uou Esse Lagantão aqui é bom, velho Dá uma bala, o cara é bom Vem cá, velho Eu vou dar a cara, hein Dá a cara aonde? Aqui não, aonde você tá? Olha ali, olha o cara vindo ali Caraca, ele tá... Ele tá de lado, velho Destruí, destruí, destruí Destruí, destruí Ai, tem um Jedi Tem um Jedi Mano, o Jedi do meu lado aí atrás Prejudicou demais, mano Jedizão nervoso ali atrás, velho Puta, tem um tanque Vou de especialista, mano Eu vou na frente Eu vou na frente Que rolo, grisão Nossa, eu sou muito bom Que bosta Será que tem Team Kill, mano? Ai, velho Gente, gente Tem uma nave ali Mentira, cara Ah, mano Fiquei muito no aberto, velho Droga Esse jogo aqui você nunca pode estar no aberto Mesmo de Jedi, mano Você tem que ficar... Cap Tô de bolota, tô de bolota Vamo, onde você foi eu vou Tô preso Meu Deus, Cap Ah, tá Tô contigo, Cap Teu Sonic, mano Teu Sonic Não, aqui pelo meio é uma má ideia Fal Vamo aqui pelo canto aqui, ó Cadê tu? Tô te seguindo, vai Na hora que você começar a dar tiro, mano Desbloqueio e pô Vem junto, vestidos Eu acho que tem... Eu acho que tem um personagem que já saiu aí Pau, eu vou pro outro lado aqui Que lua de maneira que a gente vai se parar aqui É bem acerto Vem cara aqui comigo Eu não tô... Eu não consigo ir aí, não Não consigo, mas tô indo Tô indo, Cap Tô indo E aí, Cap, tô aqui Bora, bora, bora Vamo pegar também Cargada de fumaça Eu sinto o seu terror Que da hora, hein Mano, esse jogo tá incrível Que cê que parou de jogar isso, velho Porque ele era uma merda Meu Deus, esse boneco Pra gente acelerar pro contato Que bomba Ô Fal, cuidado com o seu filho aí, mano Vê se o filho tá no baixo Não, não tá aqui não, não tá aqui não, velho Relaxa Nossa, se ele tivesse Ele já ia tá chorando, velho De formas incríveis Vamo B, vamo B, vamo B A E tá sendo dominada A E tá sendo dominada A B tá aqui pertinho, né Tô com o Cap Vamo B, Cap, vai Tive uma bala lá O que o cara chegaram aqui na B também? Tivemos todos Tivemos mais o meu 5 do H Ah, mano Olha aí, velho Olha esse zido que eu tirei Mano, o Obi-Wan na minha boca ali, velho Cadê o Dait Mau, velho O que? Uou Caraca Nossa, isso foi muito da hora O Darth Maul usou a força ali Deu um puxo Tô com vestido Tô com vestido Cuidado ele Obi-Wan, Obi-Wan Pegou o Obi-Wan Matei o Obi-Wan Eu agradeço Ué Foi eu que contou aqui? Eu E se eu falar pra vocês que só tem bot no outro time agora, mano? Tem o quê? Só tem bot no outro time Como é que cê sabe? Apareceu o... O outro time foi abandonado Ah, mentira Tô zoando Porra nenhuma, velho Tem alguém ali Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Cara, esse lagartão aqui ele é muito bom Ele dá uma bala de Snack É bem apelão O Conde do Cão está aqui Ah, que susto Olha isso Que ridículo Por que cê tá atirando, robôzão? Cara, o Conde do Cão tá aqui, velho É porque eu tenho um poder que... Ele atira o infinito, entendeu? E rápido E aí eu fico atirando pra... Só pra segurar a posição Aê, rapaziada A gente tá pegando todos os objetivos A gente pegou todos os objetivos Tranquilo, tá bom Olha aí Vamos na seleção ali A gente tá pegando os objetivos A gente tá pegando os objetivos Do respawn dos caras E agora? E agora? Ah, aqui tem um... Tô indo pra... Tô indo pra... Tô indo pra... Tem um Jedi ainda, meu irmão Tem um Jedi na quinta aqui Nossa Senhora Tomei Tomei na benção Nossa... algum personagem por favor deixa eu pegar um eu vou pegar um carro eu peguei um carro eu preciso de teamplay mano eu preciso de teamplay caramba o iodo me deu um pau o iodo me deu um pau e aí 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 e não vale muito a pena porque porque tá no respaldo os caras entendeu mas eu distraí os caras quando você estava aí tá ligado o bicho nasceu na minha frente jogar de rodela é muito bom mano os caras cc rola de rodela é o nome do bagulho agora rodela é ele sai rodelando mano por aí tá ligado cara você tem que falar para a disney lá para eles não tu não pode ter palma vem vem o nosso empolgão vai 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 e açúcar o pirouco é um cara que tá bom uma de bala só pra mim e vai amanhã eu tremo dinho não é o nome daquela que eu dei uma meia-feira também né Caraca, mano. Cadê? O Yoda que tá aqui? Eu volto atrás do circuito. Cadê? O Yoda que tá aqui? Eu volto atrás do circuito. Cadê? Peguei ele. Ele saiu correndo, velho. Ele é muito rapidinho. Pequeninho. É difícil acertar. Maravilha, rodela. Tem que vir. Vem, 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 rodela. Mete bala, Betis! Tá aqui granada, esse bagulho. Mete bala, 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 vai, 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 vai! Boa, pau! Vambora! Vem! Ah, o Yoda voltou! Gente, o Yoda voltou! Eu vi, eu vi! Ele tá puto, velho! Ele tá puto! Ele tá puto! Morri, 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 morri. Caraca, esse jogo tá muito bom, velho. Tá muito massa, cara, na moral, velho. Porra, velho. Caralho, mano. Pô, na boa, velho. Pô, tamo jogando bem, mano. Tamo ganhando, inclusive. Pô, não morre nenhum Jedi do time, não joguei Jedi nenhuma vez hoje, velho. É, eu joguei uma vez. Quer dizer, hoje não. Nessa rodada, no caso. Tá muito fácil agora de jogar de Jedi. Antigamente era muito difícil. Agora tem Jedi o tempo todo na partida. Que bom, na real. Porque antes era sem grau. É, mas ficou mais fácil morrer também, velho. Se você aparece no meio de quatro pessoas, já era. Caraca, eu tô de rodela, eu tô de rodela, mano. Cadê? Caraca, mano. Veio o bichão ali, bujou na minha beija. É, o quê? Eu não sei o que eu falei, mas eu falei, caramba. Eu tô com o da pau! Eu tô com o da ma... Ah, que Deus! É, ele está aqui. Sempre o Yoda tá vindo, eu tô mesmo. Vem aqui! Cara, o Yoda é muito agressivo, cara. Nossa, mas tá bem melhor da última vez que eu... A musiquinha, velho, a musiquinha. Por que eu tô sem música? Eu tô com o da pau. Tá melhor do que a última vez que eu joguei, tá ligado? Porque a última vez que eu joguei, tava... Da-fi-mau, eu sou do mal. Eu vou pra C, eu vou pra C, eu vou pra C. Ó, a gente... Faltando bandeira, né, gente? Tô pegando a arma, tô pegando a arma. Tô pegando a arma. Tô pegando a arma. Tô pegando a arma. Ai, caralho. Eu perdi o botão errado aqui, velho. Tô pegando o botão errado aqui, velho. Tô pegando o botão errado. Tô pegando o botão errado aqui, velho. Tô pegando o botão errado aqui, velho. Tô indo pra C, tô indo pra C. Ah, ele tá puro, ele veio... Uhul! Cara, por que a minha música... A música de você também tá superbaixa. Minha música é superbaixa, velho. A C é nóis, a C é nóis! Vem time! A C é nóis, é nóis? É nóis! É nóis! Dominedes, Dominedes, acerta Dominedes, velho. Mano, eu saio rolando, tá ligado? Eu dou uma rolada no meio dos caras, mano, e putz, o bagulho é sinistro, velho. Ai, o Obi-Wan não, o Obi-Wan não! Ah, mano, chegou o Obi-Wan e me machucou demais, velho. Ah, o Obi-Wan veio e me machucou, mano. A história desse jogo é muito boa. Ah, isso eu concordo, mano. Vai, Cap, tô contigo, hein, mano. Precisou. Ah, mano, eu matei o Yoda e o Obi-Wan me matou. Tem um Jedi ali, mano. Eu matei o Yoda e... Cara, eu matei o Yoda, não. Eu matei o Yoda, não. Faça o transporte, gente. Vamos embarcar. Ah, o Yoda me matou, mano. Nossa, mano, o barco é? Ficca eles, fogo. Eu morri. Não vou embarcar em lugar nenhum, mano. A gente tem que matar eles, antes de embarcar. Embarque no teu forte. Não, não é, gente. Ah, é? Tô me esperando aí. Fala pro motorista segurar o buzão aí, mano. Eu matei o Obi-Wan. Como é que embarca, mano? Nossa, o maluco enfiou o carro dentro. É, a gente embarca? É, né? Segura a G, ó, Paulo. Segura a gente. Embarquei, ó. Um inimigo poderoso entrou na batalha. Eu morri. Eu não consigo, eu não consigo embarcar, mano. Eu não consigo embarcar, velho. O Yoda embarcou, perdeu. Vai chegar atrasado no trabalho. O Yoda tá descendo o sarrafo em todo mundo ali do lado. Ah, eu não consigo embarcar. É, falou, gente. Tô indo aí. Vocês pegam o próximo ônibus aí, mano. Tô indo embora. Tô indo pra nave, mano. Tô indo pra nave, mano. Eu não entendi, mano. Mas eu acho que é obrigatório agora. Vai ter que defender a nave, tá ligado? Agora a gente vai ter que defender a nave, viu. Vexis, o esquema é a rodela, mano. A rodela é muito boa. Se trabalhar duas rodelas... Duas rodelas junto machuca todo mundo, tá ligado? Uh, uh! Peguei o Saruman! Não, nem fudendo que os caras pegaram o Saruman antes de mim, velho. Eu cliquei! Vexis, cadê tu, mano? Você tá de rodela, Vexis? Tá de rodela? Eu tô contigo, eu tô contigo. Vambora, vambora, vambora. Ah, eu queria pegar a rodela. Vou pegar a rodela também, qualquer rodela. Concentre o ataque no objetivo primário para não derrubar a nave. Não morre, não morre. Deixa eu dar respaldo. Tchau, tchau. Fica em mim, deixa eu me pôr pra mim, tchau. Fica em mim, galera. Pegue a rodela. Pegue a rodela de novo, Vexis. Vamos lá. Fica de rodela. Sem pôr. Mas eu vou com outro personagem. Eu nunca vi a rodela, velho. E depois eu vou para lhe jogar. Fala, eu tô de rodelinha. Tô com medo. Cal, cadê você? Tô aqui, tô de rodela aqui. Tô dando cover pro time. Aqui, ó. Fica estranho, fã, no cap. Fica atrás de cover, porque o escudo acaba muito rápido. Tô com medo. Não. Vai ficar rápido mesmo, viu? Tô meio que perteu. Não! A rodela, mano. Tô não chegando nada. Cacilda, o que que foi isso, mano? Cara, tem um cara na esquerda, mano. Falou de erro, tá? Eu vou bem bicho, né? Que jogaram assim, velho. O quê? Rodela, avançar. Rodela, avançando. Falou, montei mais rodela pra mim, velho. Tinha de robozão. Eu tô atirando em tudo. Ai. A mão tá alterada. Só me roubou aqui. Caraca, mano. Eu peguei o cara de costas e não consegui matar, velho, com a rodela. A rodela tá me decepcionando, velho. A rodela tá me decepcionando. Vai, Vx. Eu vou de cover pra tu, Vx. Oh, tem uma entradinha aqui. Vem pelo cantinho aqui, Vx. Tudo que eu queria, velho. Vem pela direitinha, pessoal. Tem uma entradinha safe aqui. Calma aí, Vx. Deixa eu ir na frente. Só aqui com você, Fal. Usa cover, usa cover. Nossa, batei três aqui na B. Boa, Cap. Bora, boa. Domina B, domina B. Vem pra B. Vem, 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 vem. Tá estimado aqui, meu. O cara botou um dono. Tirei, tirei. Eu tô dominando a B aqui, paradinho. Pronto. Ai, eu não consigo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá respawn em mim, dá respawn em mim. Agora a gente tem que quebrar tudo. Tem os núcleos, vambora. É, tem que ir lá. Agora? Isso aqui abre? Esse cozinho não abre. Aproveita que o Jericho tá aqui com nós, velho. põe, 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 põe. Põe, põe. Ah, tentei sair vazado menos. Põe no fundo, velho. Põe no fundo, velho. o corredor inteiro só está lá, eu joguei granada, eu joguei granada, morreu? o nosso amigo tá de Jedi, o nosso amigo tá de Jedi mano, na moral chefe, esse jogo é incrível matei matei, 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 eu tô impressionado com esse jogo mano ai, mama ah não, o Jedi tá ali, ele vai empurrar ah, empurrou todo positioning de novo mano, viu? um Ultra bem, um Ultra bem mas no Jedi, vem, vem igual eu não, ele tá aqui muito, olha aqui ai ó na siihen matei dois Jedi pele, mano man, tem dois Jedi vele, com um robozinho Mano, não é possível que o nosso... Vai, 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 aproveita. É pro outro lado, a gente tem que destruir o bagulho, na real, mano. Ai, tem um, tem um. Nossa, eu vou dar uma bomba nele. Como é que eu não vejo esse cara ali na direitinha, velho? Tem que destruir o bagulho, mano, não tretar. Todo mundo tá tretando, velho. Vai, Vecis, tô contigo, tô contigo, ó. Só que você corre muito mais alto que eu, velho. Eu tô com vocês, tô com vocês. Você usa DX11 ou DX12, não faço ideia, mano. Gente, gente atrás, gente atrás. Ah, tá, era amigo. Fudeu, fudeu. Tem dois Jedi pra mim. O Yoda tá ligutado. O Yoda tá ligutado. Tem dois Jedi pra mim. O Yoda tá ligutado. Tinha dois Jedi e o Bob Yeti. O Yoda tá morto! O Yoda tá quase morto, gente. Mano, eu dei muita bala no Yoda, velho, por trás. Nossa, chegou o Saruman ali. Chegou o Saruman ali. Não! Morre, Saruman, morre. Morre, morre. Yes! Vire o Saruman. Vai tomar no cu, você tava torcendo pra eu morrer, seu bosta. Eu não sabia que era tu, mano. Só que eu ia jogar do Saruman, velho. Pichão veio me ajudar aqui, não. Eu tava morto. Não! Pô, pessoal, não é de mim. Não dava. Não dava. Não dava. Não dava. Tem que destruir essa porra aí, né? Eu sou o único que tá atirando. Eu tô vendo só o meu tiro ali. Ai, chegou o Jedi por trás, cara. Mano, o que que tá acontecendo? Mano, eu não entendi nada. Quem que tava me explodindo? Ai! Ai, eu tô vivo, eu tô vivo! Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Tô nervosinho, mano. Eu peguei o Saruman, cara. Vamo embora! Desgraçado, pai. Ai, eu não sabia que era você, velho. Ah, tô brincando. Meu Deus, tá todo mundo aqui. Eu não consigo ficar em pé, velho. Tá morrendo, Paulo, tá morrendo, Paulo. Não, 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 não. Peguei o lagartinho, o lagartinho. Gente, a gente tem menos de dois minutos aqui. Eu era o único que tava atirando. Naquela hora. Peguei a granadinha. Vamo embora, vamo embora. Nossa, eu tô que nem um animal de mercedor aqui, mano. Morri. Droga, não consegui matar um de Jedi, velho. Só que nem um animal de mercedor. Não consegui matar um de Jedi, mano. O Yoda tá ali. O Yoda tá ali. O Yoda tá ali. Destruiu. O Yoda tá na esquerda. 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 Ele não consegue matar um de Jedi. É, vai, vai, vai. Ai, gente. Mano, só dá um de dano. Cada vez que eu tô dando um de dano. É, que Deus. Estrema tudo. Não, falta esse! Este manau. Sim, Vitória! Sim, Vitória! Vambora, galera. GG, porra. Eu vou até dar uma baixada no som do volume, mano. Vitória. Pior que esse jogo é da hora, velho. Ô, gostei do jogo, chat. Vocês curtiram? Caraca, mano. Losp, obrigado pelo sub, mano. Vitória, toma pra ajudar o transplante cabelo. Até isso, mano. Tamo junto. Xmaléu Santos, valeu demais, velho. Losp, obrigado pelas... Seis vezes a foi no canal, tamo junto, mano. Valeu demais, velho. Eu nunca joguei, porque não tinha ninguém jogando. Eu gostaria. Caralho, 60. Ué, sai aí pra nós pôr, então. Sai aí pra nós pôr, então, mano. Saiu o quê, fô? Pra nós pôr esse modo. Agora, já? É. A gente vai sair? Sai, sai aí. Vem pro lobby. Eu vou botar esse modo. Então, peraí. Esse modo é menos player, mas eu acho que... Acho que é 4 contra 4? 8 contra 8? Não sei. Uhum, uhum. É um negócio assim. Eu vou abrir a caixinha aqui, ó. Vamos ver. Eu não abri minhas caixinhas, mano. Agora eu tô travado na tela do Battlefront aqui. Não! Não viu que eu ganhei. Ah, já achou, mano? Nossa. Já achou, mano. Nossa, como é bom ter gente jogando esse jogo, velho. Eu vou estimando o cu, velho. Pô, esse modo... Vamos ver como é que é o modo do Herói vs. Belão. É uma pena. O Herói vs. Belão, né, mano? Não tem os minhãozinhos. Quem que a gente vai ser, mano? Eu vou ser... Quem que eu vou ser? Eu vou ser... Depende de que lado que você tiver, né, Falco? Eu vou ser o vermelhinho. Vocês não entraram? Eu entrei. Acho que eu vou ser o Conde, velho. Eu escolhi o Lagartão, mano. Eu vou ser o Conde. Eu sou o Darth Maul. Não, não... Não, na verdade, eu vou ser o Buba. Mano, o Bubafete e o Zipak é o meu personagem preferido. Cara, eu vou com... Porra nenhuma, porque eu não selecionei. Você não vai de nada. O cara veio de Bubafete, velho. Caraca, mano! Olha quem é ali, velho. Felipe? Felipe? Caraca, velho. Cara, alguém foi com o BB8. Ele machuca o BB8, hein? Ele machuca, ele machuca. Ó, a gente tem que ficar junto, mano. Na verdade, eu tenho que ficar longe. A gente tem que ficar longe. Junto, mas... Separado, né? Junto, mas separado. Deve estar aglomeração, né? Olha os cara. Vamos ver o Ratapa. Calma aí. É o mata-mata. Ele deve estar do nosso lado, Laga. Ele deve estar lá do lado do nosso. Aqui, aqui, aqui. Sai fora! Sou do Archivader, porra! Eu só buguei. Eu só buguei alguém. Nossa, mas o BB8 foi de base. Não, não. Calma, calma, gente. Calma. Morreu todo mundo. Vamos ver pelas costas. Vamos ver pelas costas. Agora a gente tem menos vida, hein? Estou no radar. Estou no radar. Cadê o Vx? Quem que é você? Ah, está aqui. Eu vou seguir o Vx. Aqui, 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 aqui. Aqui, fora, aqui, fora. Felipe, o cara é a Phara, mano. Não deu nem graça, mano. Ai! Estou controlando minha mente. Estou controlando minha mente. Sai, Ray. Me poupe, né, meu? Me poupe, né, meu? Sai fora, tio. Sai aqui, nova geração. Bora, mano. Eu estou com alguém aqui, mano. Estou com o tio Novaso aqui, mano. Vx, vem comigo, vem comigo. Eu caí! Não vem, então. Não, não. Posta! Peguei o Yoda pela goelinha. Ai, foi esmagado. Caraca, esse modo é sensacional, velho. Nice! Nossa, a gente joga muito isso aqui, velho. Você está maluco? Cadê vocês? Os caras são muito ruins. Não sei. Cadê vocês? Cadê vocês? Cuidado lá, o Han Solo. Acho que é o... Quem que é que está lá? Mano, o mapa é muito grande. Eu estou sozinho aqui. Mas o mapa é muito grande para pouca pessoa, velho. Calma aí. Atrás do Yoda, com o meu... Birioquinho, velho. Falou para vocês aí, pô. Mano, cuidado. Quando eu vi, ele já... Matei dois. Matei dois aqui, mano. Solados. Está todo mundo aí ainda? O problema dessa luta é que... A aberta é melhor para você. A força é começar seu ataque. Vamos deixar eles virem. Vamos ficar aqui fora, chamando eles aqui para fora. Olha onde é que eu estou. Olha onde é que eu estou, aqui roubado. Olha aqui. E aí, irmão? Só vem aqui do... Não vai dar merda isso aqui. Eu quase subi, mano. Ele vai sair voando. Nossa, ele me deu um contra-ataque bonito ali. Estou aqui, estou em um duelo aqui, mano. Eu estou indo, estou indo. Costas, costas, costas. Ray, 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 Ray. A gente está quase morto. Yoda, Yoda, Yoda. Yoda está babo. Ah, mano. A Ray me machacrou aqui, mano. Nossa, eu iodo. Caraca, VX, acerta a tira aí, velho. Não, que tem, Yoda, mano. Está tirando, está tirando. Não parece? Cara, o Yoda adora chegar por trás, mano. Mano, o que a gente tem que fazer? É vida? Nossa, velho. A filha sonora de Star Wars é tão bom, né? É de vida. É de vida, é de vida, é de vida. É de vida. Nossa, eu mato ali. Ah, socorro! O que é isso? Eu estou embora. Oh, não. Não. Ai, eu morri. Não. Como que eu morri? Ai, velho. Eu sinto o seu terror. Caralho, mano. Que medo de ter cacadreio. Você não deveria estar aqui. Ah, não. Eu gostei do Bugle, na moral. O Bugle ali está muito forte, velho. Tipo, eu não estou matando muito, mas eu estou dando bem. Uhuhu. O Lando foi de base. Sai fora, velho. Sai fora. Sai. Boa, boa, boa. Vamos embora, vamos embora. A Ray está sentada. Ela ficou triste. Vocês viram? Ela senta e fica triste. Eita, você está diferente. Ah, me poupe, né, Chate? Poxa. Cadê eles? Lá, lá, lá do outro lado. Lá do outro lado. Está vindo a Ray. Nossa, eu só briguei ela. Só briguei ela. Nossa, ela veio... Chega! Ah, ela está com muito pouca vida. Já sumou. Matei, 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 matei. Boa, 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 boa. Cuidado. Ah, mano. O Yobi, o Anki Nobby, velho. Oh, namorado. Os bunóis. Ah, mano. O Yobi, o Anki Nobby. Ah, sai fora. Ela está controlando minha mente. Eu estou ao contrário. Eu estou invertido. Matei. Ah, ela morreu. Bem na hora que eu ia focar. Vamos lá, vamos lá. Falta 10 kills, mano. O que o meu E faz? Eu não sei o que o meu E faz. Segura com o botão de dinheiro que você troca espada... É... Você troca... Você defende as espadas, mano. Sim. Caraca, eu joguei ele lá no inferno, mano. Você é louco, tio. Ai, estou meio por trás da Ray. Kenobi, 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 Kenobi. Nossa, a Ray me sabugou de novo. Eu estou controlando minha mente. Eu estou voando muito. Matei, 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 matei. Ainda bem que eu não tinha usado o poder. O bagulho da Ray inverte os comandos, né? Quando você segura o botão direito, você pega... Quando você segura o botão direito... Ai, o Yoda. É Yoda, tá mal. Nossa, eu estou machucado. Ele não sabe usar portas, mano. Você se tirou em mim, mano? Atrás de vocês, atrás de vocês. Nossa, o cara só foi ali. Deu uma sabugada. Não, mano. O Lando lá atrás. Maluco, o Lando. Olha o Lando, olha o Lando. O Lando está me enchendo o saco, velho. Olha o Lando lá longe. Só mais três vidas eles têm, gente. Eles estão mortos, tá vendo? Não, mano. Matei. Ele, vamos lá. Dois, duas vidas. Ah, morri pro Yoda, velho. Nossa, o Yoda quase foi solado eu com a metade da vida, velho. Se eu tivesse a vida inteira... Meia hora até eu chegar nos caras. Falta uma vida só deles. Ai, caralho. Foi. Yoda foi de base. Gê, 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 gê. Mano, eu morri uma vez, cipá. Como não, mano? Cadê? Dá pra ver? Eu matei 17, velho. Nossa, velho. Eu matei 15, mas, cara... Eu dei uma segurada ali louca, tá ligado? Não. Ó, que é isso? Bravo! O bom de jogar esse modo é que daí o herói pro... o multiplayer normal, né? Aham. Primeiro colocado. Isso é pra vocês, mano. Falta de primeiro. Primeirão, chat. Primeirão. normal? Mais uma nesse modo? Eita, mano. Eu quero quem? Tô criodinha. Eu tô com o Luke. Ai, calma que eu tenho... Ah, eu acho que eu tenho coisa liberada por Han Solo. Eu não tenho. Aumento do empurrão. Presença, eu fico ativo por mais tempo. Aumento do tamanho mínimo. Ah, eu não tenho nem ponto com o Obi-Wan, mano. Eu não sei o que isso faz, mas tudo bem. O Luke é OP. Ah, daí tem que apimorar também, né? Mas já pegaram a Anakin, chat. Já pegaram. Aumento do empurrão, aumento do máximo de dano. A Rey é ruim, mano. Tem controle mental só. Aumentei 2 de dano nele. E é isso aí. Ah, o Yoda, ele cura os amigos. Sim, por isso que eu tenho que ficar junto com a galera. Então eu vou comprar um aqui que aumenta o raio do... Não deu, não vou, mano. Não vou, porque não deu tempo. Então, o Yoda tem que ficar junto... A gente tem que ficar junto do Yoda, porque o Yoda, quando... Ele cura todo mundo, velho. Pera, tá eu e meu pai ali. Galera, velho, olha. Oi, pai. Que bizarro, mano. E o meu pai do outro lado, que isso? Tá foda, é um encontro de família aí. Você, seu pai, contra você e seu pai, mano. Mano. E o... Eu tô atrás de vocês aqui, gente. Eu tenho cura em qualquer coisa, vem pra mim. Ai, que doido. É que é demais, né, velho? Ai, meu Deus, eu tô... Cadê os caras, mano? Por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, por onde? Eu não sei quem é você. Ah, você é esse. Oh, a nave do Booba! A nave do Booba! Uh, que da hora! Na verdade, esse aqui é do Django Fett. Eu lembro dessa cena. Mano, cadê eles? E aí, pessoal, tranquilo. Esse mapa, o problema é que esse mapa é muito grande pra eles. É muito grande, velho. Vai ficar dois anos andando. Eles estão vendo, eles estão vendo pelas costas. Ué, é melhor a gente ficar do lado de dentro, porque eles têm o Booba Fett. Eles têm mesmo? É verdade, é verdade. Caraca, Cap, você é muito inteligente, mano. Ah, vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Fica aqui mesmo, nesse salão mesmo, mano. Sim, essa banda. Ele me assusta menos do que a comida do Templo Jedi. Vamos ficar nesse salão, vamos embora. Eles têm que vir aqui, a gente vai esperar. Tô louco, tô louco. Ah, o Vigor consome. O Vigor, o Vigor. Sua função diplomática? Ah, eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo. Vai, vai, junta, junta. Tá sozinho, vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Ah, deu ruim. Venha comigo, vai. Me ajuda, me ajuda, vai, vem. O Vigor foi. Já foi um, também, aqui, também. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega ele, pega. Cadê? 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 Aqui, ó. Porra ele, porra ele. Vai embora, irmão. Vai embora, irmão. Tá louco? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Eu não sou como eu fudei. Pega o Vader. 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 Vem aqui, pai. Vem aqui, pai. Vem aqui, pai. Ai, seu pai tá me enforcando aqui, bichis. Não, matei o pai dele. Eu curei todo mundo. Curei todo mundo. Dá-se mal. Ai, ai, eu fui enforcado. Curei todo mundo. Empurrei ele, empurrei ele, empurrei ele. Tem atrás, tem atrás. Matei, 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 matei. Vambora, vambora, vambora. Tem mais alguém aqui? Pega, pega, pega um bobo. Nossa senhora, vambora. Nossa velha. Ali em cima. Onde, onde, onde? Aqui, aqui. Ai, eu não vi no braquinho. Todo mundo tentou. Ele tá vindo, ele tá vindo aqui por trás. Eu tô com o Yoda, tô com o Yoda. Gente, eu tô sozinho, eu tô sozinho. Calma, 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 calma. Ai, morri. Ah, velho. Caraca, mano. Eles devoraram o nosso pescoço, meu irmão. Cê é louco, tiozão. É, eu não vi, mano. Eu e o Yoda foram juntos. Isso aqui foi separado. Cadê? Cadê vocês, inclusive? Eu vou continuar com o Yoda. Mano, eu vou... Aqui é o melhor lugar de lutar. Aqui é o melhor lugar pra lutar, mano. Não fica travando nas paredes, dá pra usar os poderes de boa. Eu empurrei os caras pra longe, velho. Ali, 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 na janelinha. Vai vir por aqui, ó. Eu vi, eu vi meu pai na janelinha. Eu vou lá, eu vou lá. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Nem, 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 nem. Embaixo que eu... Fora, mano. Que isso não, Homem-Aranha! Matei, matei o Homem-Aranha. Clasters? Muito fraco, muito fraco. Vai lá na frente, boa. Só tá ótimo. Socorro! Curei todo mundo. Não, mano. O Darth Jennifer tem que gerar o meu pé. Darth Jennifer. Caracas, mano. Cura em Yoda, vem, vem. Atrás de você, atrás de você, atrás de você. Calma, calma. Minha cura, eu tô com... Será que ele vai vir? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oi? Ele ficou. 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 Caraca, velho. Ele quase caiu no mapa, velho. Ai, ai, ai. Tomei blaster usado pra... Ele ficou dos dois lados, ele ficou muito confuso. Ele não sabia pra onde tava indo, cara. Caraca. Ai, o Darth Maul. Não! Eu caí. Eu tô vivo. Caralho! Caraca, a VX ficou muito vivo sem querer, velho. Você viu isso? Ele vai morrer, velho. Toma aí, junto, 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 junto. Vem aqui, vem aqui. Fica aqui no meio, mano. Fica aqui no meio. Eles vão se juntar e vêm aqui. Nossa, eu vou ficar morrer, mano. Nossa, isso foi incrível. Eu vou ficar aqui, mano. Ah, ele tá na janelinha, ó. Lá, 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 ele tá olhando. Ah, esse vinho ali. Claro que ele chegar aí, eu vou... Vai embora, vai embora. Tchau, irmão. Tchau. Cuidado com os poderes. Cuidado com os poderes. Cuidado com os poderes. Nossa, me travaram. Me travaram. Jogou. O cara tem o poder do lag, mano. Ai, morri também. Nossa, mandou bem. Foi o poder desse cara aí do... É, mano. Ele machucou geral, velho. Carumã, mano. Ah, mano. Ele mandou um ali stop. O Fall falou que vai tentar coverage. Vai tentar coverage. Mas não agora. Mais tarde, tá ligado? Tô chegando, galera. Eu tô longe. Demorou um pouquinho. Eu vou empurrar esse cara lá pra longe, ó. Mano, não dá nem tempo às vezes, velho. Caiu. Caiu um. Ah, tô tentando empurrar também, mas não consigo, velho. Daí que importa. Ai, gente. Tô com medo. Ele tá indo. O Homem-Aranha tá indo aí, mano. Ele é fraco. Relaxa. Fraco, 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 fraco. Fraco, fraco. Fiz ele dar uma voadinha. Ótimo. Mais rosto só que tem. Nossa, quebra. Acho que eu sei me virar sozinho. Cadê? 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 Como é que fala? Como é que fala? Como é que fala? Eu não sei. Como é que fala? É o K. Acho que eu não coloquei os emotes. Acho que somos uma equipe. Eu não coloquei. Não coloquei. Ah, tem que configurar. Olha lá. Tô vindo lá. Não há caos. Harmonia. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem embora. Tchau. Tadinho o iodinho, mano. Ai, ai. Nossa! Já era? Já era? Já era? Mano, eu arremessei o cara do além, velho. Vambora. 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 Você não quer me fazer mal. Quer curar nós? Cura nós. Cura nós. Vem, vem, vem. Tem como curar nós? Ou é demais. Eu preciso. Ali ele ocorre ali. Ah, o nosso amigo tá tomando um pau. Nossa. Eu vou empurrar ele. Ele vai voar, ele vai voar. Ó. Ali ele voando, ó. Ah! Ah! Ele voou. Não voou, mas voltou, hein, morre. Acabando com a concorrência. Morri. Ah, eu morri. Não! Nossa, o Ray foi com tudo mesmo, tava muito brabo. Oh, foi muito engraçado. Que parou aqui do... Pega, pega, pega! Eu acho que ele foi o melhor. Ali, 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 ó. Tadinho aqui, não tão me vendo, ó. Ó, tô indo. Mano, eu venci, mano. Eu venci, jogou um cara ali no meu livro. Vai, 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 vai. É fácil, não é fácil. Toma aqui, ó lá. Vamos pegar ele. Eu não ficaria muito perto. Porra aí, porra aí, porra aí. Vou empurrar também. Onde é que você tá? Costa, costa! Fasmo foi de beijo. Solada! GG, IZ! A batalha mestre... Caraca, chat! Na moral, mano. Cê tá louco, velho. É, muito bom, velho. Tem que ser o líder do squad pra fazer o squad? Eu não sei, mano. Eu não sou... Eu nem imagino isso. Euda parece uma criancinha correndo com salve de luz, mano. Nossa, mano. Esse modo aqui, eu prefiro o outro, na real, mano. Tem alguém pra caralho, velho. É da hora esse modo, mas eu prefiro o outro, pra ser honesto. Quero ir pro outro? Bora, pô, que eu vou jogar mais do outro. Porque esse modo aqui é só isso, né? Tem um modo... Veja, aquele modo que ia avançando pelo mapa e daí... Tem, tem. Tem, tem. Esse, esse era legal pra cacete. É, depende do mapa também. Tem supremacia, tem heróis-vilões e tem mais, que é um conjunto de modos diversificados que explora cenários de toda a galáxia com desafios únicos emocionais. Cara, tinha um modo também que era pequeno, que era tipo 8 contra 8, só que normal. E ele era muito gostoso de jogar. Batalha? Era no primeiro ou nesse. Batalha. Acho que é o Dominação, acho. Alguma coisa assim, velho. Tem um que é batalha, que é só 16 jogadores, 8 contra 8. Eu acho que é o Batalha, mano. Que ele é menorzinho, só que ele é gostosinho de jogar. E tem o ataque e barra e extração também. Ataque e barra e extração... Eu não lembro, eu lembro que no primeiro... No primeiro, pela frente, tinha uma missão da floresta. Nossa, era muito incrível. Mano, eu tô quase... Tem que abrir caixinha. Tem que abrir mais caixinha. Nossa, só falta um soprinho pra eu liberar a segunda... Ai, eu preciso ir no banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Pera, vocês saíram do servidor? Pera... Eu entrei no mapa aqui e não sei como, velho. Eu entrei, mas eu não tô no mesmo time que vocês não. Ai meu Deus, e agora? Volta pro menu aí. Tá, mano, tá num loading aqui, velho. O loading desse jogo é muito demorado também. Ah, eu tô num... Voltei! Eu tô em floresta aqui com o castelo, mano. Esse mapa é mó da hora. A gente tá todo mundo junto aqui, mano. Voltei agora. Mas o fall não tá no nosso spade. Como não? O meu jogo tá massinha. O meu jogo tá massinha. O chão... Tá tudo massinha. Quer que tá? Quer que tá? Eu tô, mas por que que eu não tô no squad de vocês? Tem como dar squad? Não tem. Ah, fica aí, fall. Tá na membro. Eu sou um... Eu sou um head trooper, velho. Eu sou um head trooper também. Esse mapa do castelo, esse mapa é legal. Ai! Eu sou do outro lado, velho. Eu não entendi o head trooper. Você pegou ele ou o pessoal nasceu com ele? Eu peguei. Eu peguei ele. O tiro dele, Vx. Parece que carrega. Esse lugar aqui não é do Rogue One? Não faço ideia não, viu? Ah, é do... Ai! Mas, gente! Essa construção... Essa construção aqui tá um pouco estranha. Ah, o Vx bugou os gráficos. Vx bugou os gráficos. Ah, velho. Essa construção tá um pouco estranha aqui. Despertar da força. Que parte que é essa? É a parte da senhorinha? Ai! Dando orbital, velho. Eu só tô morrendo nessa partida aqui, velho. Não tava ruim, velho. O head trooper não tem nada. Ele só tem um blaster diferente. Tô, velho. Vou pegar o head trooper. Vou pegar o... O que que é pra fazer? Ah... Matar. Mano, esse head trooper aqui é uma porcaria, velho. Devia se chamar porcaria trooper, mano. Você não precisa mirar com o botão direito, não. Você atira sem o botão direito. Vou com ele de novita pra testar. Meu Deus, que diabos. Tá tudo escudido. Whisky! Whisky? Whisky. Foul, foul. Whisky, nossa. Foul, foul. O cara espirrou o Whisky, mano. Falou. Whisky. Nossa, fiz double kill. Ai, o cara voando. Adoro hardball. Oxi! Mano, o meu gráfico voou, velho, do jogo. Aqui tá normal. Depois vamos quitar e entrar de novo. Você viu? Uhum. Uhum. Mano, não dá nem pra ver de onde o cara tá vindo direito. Cara, eu não sei de onde que tá... Mano, que... Mano, por que que tem seis só no outro time, velho? Que horror. Ah, por isso. Boa. A gente não pegou uma partida difícil aí, né? Eu não tô vendo é nada. Não. Isso aí! 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 Eu tomei uma bala, velho. Ah, não gostei desse mundo aqui, não. Ah, eu fiquei não aberto, mano. É, eu também acabei não gostando também, velho. Eu lembrava que tinha objetivo, sabe? Eu acho que... O que que aconteceu com aquele modo? Ele tinha objetivo. Tinha as bandeiras, velho. Tinha o modo de dominação nesse jogo, velho. Nossa! Não, é o 8x8 esse, mas... Não parece que não é esse aqui, não. Tem um que é extração, dominação. 8x8 também. Não é esse, velho. Eu não sei desse... Esse vermelho aqui, não é, mano. Mano, eu me perdi dentro do bagulho aqui, velho. Eu tô seguindo você. Ah, não. Não sei lá onde eu tô, mano. Alô? E aí, irmão? E aí, irmão? Não tem ninguém aqui. Alô? Cara, eu não sei onde eu tô, velho. O que é isso que eu tô fazendo? Ah, gente. A arma do Red Trooper, ela carrega. É, esse é o número forte. Ela carrega pra dar um tiro mais forte. Ah, tá. Mano, é muito difícil acertar Red Shot nesse jogo. Ela nasceu atrás de mim, velho. Que ridículo, velho. Mentira, mentira. Ela nasceu atrás de mim. Aí é fogo o jogo. Aí é fogo o jogo. É fogo, é fogo. Tá difícil. Bateu uma saudade de jogar Star Wars no PlayStation 2. Nossa. Essa arma aqui. A arma dele é boa. Ai, gente. Eu fui massacrado. Mano, entrou um bicho ali que... O cara saiu voando. Foi eu. Mano, gostei de jogar aqui desse duplo aqui de... Que voou. Ah, velho. Eu gostei desse... O Red Trooper. Foi de novo. É, eu acho que o outro modo, o padrãozão lá é o melhor mesmo. O supremacia lá. Nossa. Caraca, mano. Você viu como é que eu morri? Ai, não gostei desse fogueteiro não, mano. Errando todo mundo, velho. Você não gostou do cara do foguete, não? Eu tô jogando só com ele, mano. Nossa, ele só sai voando e foguetando, velho. Que horrível. É incrível. É incrível não fugir dos outros. Prefiro ficar snipando os meliantes de longe, mano. Nossa, tá todo mundo ali, gente. Acendo gravado. Não, eu joguei do nome errado. GG, GG. Eu quase comeu outro. Vamos botar outro modo. Vamos botar outro modo. Caraca, queria o 3, mas a Disney cancelou. Sério, Mertz? A porta pra mim tava aberta ali. Vai sair... Vai e serve os Estados Unidos, que a partida é competitiva e dá pra jogar de boa. É engraçado demais. Mas a gente tá jogando de boa. Cancela aí a busca. Cancela aí a busca. Vamos botar o... O...